Olá, eu sou o Eduardo e este é o programa Alçacol do Vento, aqui na sua Rádio Onda Livre, todas as quartas e quintas-feiras, das 21 às 22. Fiquem connosco. É um prazer estar na vossa companhia, como sabem, e é sempre com imenso gosto que fazemos estas emissões. E hoje é uma emissão muito especial. Hoje vamos falar de cidadãos portadores de deficiência e as acessibilidades. Eu convidei dois jovens de Macedo para estarem aqui hoje, para ouvirmos na primeira pessoa como é que a vida deles mudou numa refração de segundo. E o que é que se passou depois. Como é o dia-a-dia deles e as principais dificuldades que enfrentam na sua vida. Para me acompanhar na condução desta emissão, convidei o João Almeida, que é instrutor de condução e, como sabem, é o comentador residente do programa Motores da Nossa Paixão. Luís, Jaime, muito boa noite. Muito boa noite. Muito obrigado por terem aceito o convite para estar aqui. É um prazer estar convosco e ouvirmos as vossas histórias de vida. Seguramente são histórias ricas e serão também, seguramente, motivo para outros como vós poderem saber alguns pormenores do que é a vida de uma pessoa postadora de deficiência. João Almeida, muito boa noite. Boa noite, Ivana. Cá estamos para mais uma emissão, desta que veja o sabor do vento, não é? Exatamente, já tinha saudades. E para falar-nos, já tinha saudades de ver o sabor do vento, não é? E desta vez para falarmos de um tema que já tínhamos conversado sobre isto. Há várias vezes. Há variedíssimas vezes e finalmente chegou à altura de o fazer, não é? Muito bem. Muito bem. Eu vou-vos começar por ler um pequenino texto. Os cidadãos portadores de deficiência física ou mental gozam plenamente dos direitos e estão sujeitos aos deveres consignados na Constituição, com ressalva do exercício ou do cumprimento daqueles para os quais se encontrarem incapacitados. O Estado obriga-se a realizar uma política nacional de prevenção e de tratamento, reabilitação e integração dos cidadãos portadores de deficiência e de apoio às suas famílias, a desenvolver uma pedagogia que sensibilize a sociedade quanto aos deveres de respeito e solidariedade para com eles e assumir o encargo da efetiva realização dos seus direitos, sem prejuízo dos direitos e deveres dos pais produtores. O Estado apoia as organizações de cidadãos portadores de deficiência. Constituição da República Portuguesa, artigo 71º. Bom, e assim vamos começar a emissão de hoje. Eu acho que poderíamos começar por ouvir num espaço de curto muito tempo, porque assim o tempo nos obriga, como é que tudo se passou? Em breves palavras. Sim. Jaime, começamos por ti. Sim, eu sofri um acidente de viação há 20 anos atrás e tudo mudou na minha vida, não é? Estive em coma, ao fim de 17 dias acordei, mas para acordar tive um longo sonho, não é? Para estar a contar esse sonho, só amanhã de manhã é que saímos daqui, não é? E pronto, eu pensei para mim, caí de uma grua e amanhã é o passado, tudo bem, parti as pernas e os braços, tudo bem, mas afinal não foi, porque eu era manobrador de gruas e pensei que tivesse caído de uma grua, mas afinal não. Quando a minha irmã me foi visitar dali uns dias, disse às enfermeiras, não, Jaime não, que eu de nenhuma grua, mas sim teve um acidente de morte, porque eu tive o acidente no dia dos anos dessa minha irmã e as coisas modificam. Estive lá 17 dias em coma, foram-me preparando, que a minha vida ia ser diferente, mas nada, deu sonhar que eu iria ficar, que eu iria ficar. Porque eu tive o acidente, não é? E socorreram-me aqui para a urgência de nascer de cavaleiros. Aliás, de azar, tive sorte. Estava com o meu médico de família, que é meu médico de família, em que eu tenho muito de agradecer. Também estava uma colega dele, do Sr. Raul, que estavam a trabalhar juntos na urgência. E essa pessoa, que eu nunca cheguei a descobrir e que lhe queria agradecer muito de coração, que tinha uma pessoa amiga no helicóptero do INEM no Porto, e acho que essa pessoa salvou-me, não é? Porque se eu fosse de ambulância, eu acho que falecia para o meio do caminho. Porque estive 15 horas, quase 15 horas, no bloco operatório, a operária, e estava um familiares de meus à entrada do bloco operatório, e os médicos iam saindo, iam falando pelos meus familiares, e o que lhe disseram é que a minha vida estava na mão de Deus. Não sabiam se eu morria, se sobrevivia, mas se eu sobrevivesse, que a minha vida ficaria numa cadeira de rodas. Depois, regressei aqui à cidade, à localidade de residência, tive aí uns quantos tempos a preparar-me, e então aí foi muito triste quando me disseram que a minha vida seria sentada numa cadeira de rodas, foi um choque muito forte, não é? Imagino, imagino. Depois, dessa parte, estive aqui em recuperação, depois houve um médico que me estava a seguir, me daria alta, não é? Mas só que essa pessoa foi de férias, e entrou outra pessoa no meu caminho e com o meu processo. E uma irmã minha foi falar com essa pessoa, em que me ajudou. Muito bem. Porque essa pessoa trabalhou muitos anos com pessoas com deficiência, e sabe a nossa recuperação, em que me ajudou a entrar no Centro de Medicina de Alcoitão. Aí, há muitas pessoas de várias lesões, foi um meio do caminho para eu fazer uma vida melhor, pensar as coisas de uma forma diferente. Para encarar a agilidade, não é? Sim, porque na minha sala, na sala que eu tive em Alcoitão, éramos seis pessoas, quatro tetra-paraplégicos e um tetra. Osano, já vamos voltar aí. Sim, sim. Mas, Luís, o seu caso é substancialmente diferente, não é? Sim. Podemos dizer que sim. Sim. O acidente foi numa festa académica da Agrária de Coimbra, em que fazíamos o batismo dos caloeiros. Eu já não era caloeiro, já era o meu terceiro ano. E numa coisa que eu normalmente, já era o terceiro ano que fazia, que normalmente saltava dois metros de altura, naquele dia deu um bocado de medo, saltei mesmo na mesma de cabeça, mas do nível do solo e por o fundo daquela espécie de lago não ser regular, a cabeça ficou presa e parti a cervical. Na altura não perdi a consciência. tentei mexer os braços, não conseguia, porque é uma tetraplosia. Na altura não mexia mesmo os braços. Virei para um amigo, acho que parti os braços. Comecei a tentar mexer as pernas e quando vi que não mexi, ninguém me toca. Chama-me o enema, isto é coluna e pronto, foi o que aconteceu. Entretanto, me correu tudo rápido e logo nessa noite, quando a médica me veio ver, eu disse sem rodeios, sem nada, eu sei que isto é grave, já conheço minimamente as coisas, já tenho a regar alguma experiência, diga-me o que é que se passa. E ela disse, na altura deu-me um prognóstico, como todos os médicos dão, um pouco mais complicado, mas no meu caso, sempre foi a partir do momento que sou a gravidade, sempre fui olhar para a frente e pensar que iria melhorar. Não fui para o Alpeitão, fui para o Luís de Pais, mas também fiz o meu percurso sempre a pensar que não iria ser tão grave como a médica me tinha. Dito, não é? O alpeitão tinha água? Sim, sim, sim. E ninguém o retirou? Não, porque eu não deixei. Então tinha pouca água? Sim, 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 tinha. A única coisa que eu pedi, porque eu quando partiu, eu ainda fiz força com os braços e virei-me. E quando me virei, porque na altura partiu a vértebra, mas só aleijou, entre aspas, a medula, no momento de virar. Aí pedi a um amigo, se eu estava a coisa, eu seguro-me na cabeça e que eu acho que partiu os braços. E quando ele me segura na cabeça é que eu começo a ver que não consigo mexer as pernas e a partir daí não deixei mesmo que me tocassem, porque sabia que poderia acontecer. Aliás, foi uma das coisas que eu continuo a sentir o meu corpo, apesar de não mexer mais ou menos do peito para baixo. mexo alguns músculos e sinto o corpo, porque não deixei que ninguém me tirasse de água, porque é um dos grandes, normalmente, e pronto, já que estamos a falar, um dos maiores revisos que se pode dar às pessoas é não tocar, a não ser que a pessoa esteja em risco de vidas, a não sinta onde está, não tocar e deixar os profissionais tratar disso. Acho que ocuparam-se desse assunto, não é? Claro. Eu engenho tanto para um como para o outro que o encarar da realidade permanente tenha sido um choque brutal, não é? E diga-me uma coisa, como é que os vossos amigos reagiram? No meu caso, posso, tive vários tipos de reação, mas tenho um amigo meu que disse que nunca me ia ver ao hospital, porque não conseguia ver, não me conseguia ver, porque ele não me imaginava de outra maneira, portanto, mas a maior parte foi tranquilo, aliás, a primeira vez que os meus amigos de cá de Macedo foram ter comigo, cada um, não cada um deles, mas dois ou três, pegaram em cadeiras de rodagem e foram para o pé de mim e estivemos sempre, sempre na brincadeira. Na brincadeira. Mas mais importante que os amigos é o apoio da família, não é? Sim. Sem dúvida. No meu caso, tive sempre o apoio, não sei, o Jaime. Sim, sim. Também tive o apoio da família, mas também tive amigos que viraram uma cara, deixaram de falar comigo, mas não importa. Mas também consegui arranjar outros após o meu acidente, que são os amores das minhas amigas. Claro. Se pessoas, cinco estrelas, eu... Nas horas difíceis é que nós vemos quem é que está com nós. É, mas é verdade mesmo. É verdade, mas é verdade. Infelizmente é verdade quando não devia ser, mas pronto, é a vida. O vosso dia-a-dia. Nós estamos aqui para falar, para conhecer um pouco a vossa história e também para falar das acessibilidades. A acessibilidade é uma condição essencial para o pleno exercício dos direitos das pessoas com deficiência e de todas as outras pessoas que experimentam uma situação de limitação funcional. Esta é a definição dada pelo Instituto de Reinserção Social. Vocês sentem muitas dificuldades no vosso dia-a-dia, em termos de acessibilidades? Por exemplo, multibanco, entrar e sair de casa, ir a um café, ir a uma loja fazer compras... Máquinas de pizzas, máquinas de tabaco... Eu, só voltando à frase que disse, essa é a definição de acessibilidade para o mundo em que nós vivemos, mas eu costumo brincar, eu dou algumas informações sobre acessibilidade, eu costumo brincar a dizer que, ok, nós estamos na cidade, a cidade está mais preparada para vocês do que para mim, mas se agora nos soltassem a todas no meio da selva, eu garanto que não era o primeiro a morrer. Ou seja, a acessibilidade, todas as pessoas precisam de acessibilidade, porque precisam de uma estrada, etc. O eliminar as barreiras para pessoas que não conseguem ultrapassar aquelas barreiras é que é o passo que, felizmente, está a acontecer, mas é que é o passo essencial porque um mundo do que se calhar fosse 100% acessível para mim, vocês teriam muita dificuldade. Eu, por exemplo, se calhar não precisaria de um teto maior do que isto. Claro. Por isso, o mundo está feito para a pessoa dita normal, com as suas plenas capacidades físicas e, pronto, o passo a dar é para ficar aberto, possivelmente não à totalidade, porque há coisas muito específicas, mas abranger cada vez mais pessoas. Mas a coexistência das duas situações seria o perfeito. Sim, sim, sim. E há muita falta de acessibilidades para o vosso caso, nomeadamente no que o Eduardo estava a dizer, multibancos, acesso a instituições públicas, bancos… Não, ultimamente. Tem melhorado muito, muito, sim. Nos últimos anos. E ainda bem, não é? Nós aqui em Macedo não lutaremos isso tanto, mas, por exemplo, nas ventas privadas ou em Porto, nós vemos que, muitas vezes, os passeios estão obstruídos, estão danificados, vemos árvores ou vemos postos ou vemos isto ou aquilo, que são em traves à vossa livre circulação, não é? Sim, sim. Eu… aí até às vezes… acho que as grandes cidades, se calhar, neste momento, estão-se a preparar mais do que… Por exemplo, aqui em Macedo, para mim é tranquilo porque eu conheço. Claro. Eu sei que existem três caixas multibanco que eu consigo ir, não sei quantas existem em Macedo, se calhar existem seis, sete, há três que eu consigo. Eu sei quais são os cafés onde eu consigo entrar, sozinho. Há cafés onde não consigo entrar sozinho, mas já sei, como tenho um grupo de amigos grandes que me ajudam… Claro. Eu posso, se for uma coisa mais pequena. Agora, eu vejo que é necessário, por exemplo, a Rua da Estação, os passeios, a saída e a entrada das passadeiras, é uma rampa de garagem a 45 graus. Exatamente. Eu prefiro descer pelo passeio mesmo, que está… A 90 graus. A 90 graus, do que a 45, porque a 45 torna-se muito mais perigosa para mim porque ganha velocidade. Mas eu ia dizer isso, as rampas de acesso a cadeiras de rodas devem ter no máximo, Eduardo, 6% de inclinação. É que eu tenho. É que eu tenho em casa. 6%. Se nós verificarmos os edifícios existentes na cidade e do patamar onde se faz, por exemplo, o exercício de um banco ou de uma outra instituição, o acesso, mediante o passeio que temos e o edifício, se aplicarmos ali uma rampa de 6%, vai dar ao meio da estrada ou passa, não é? O que obriga a ter inclinações muito superiores. Sim, sim, sim. Eu achei estupendo o banco, acho que é o banco BIC, que tinha lá um degrau, não é? Fizeram acesso à entrada e fizeram uma rampa para pessoas com deficiência e fizeram um degrau, dois degraus pela frente, que é para entrar, mas eu às vezes paro por ali muitas vezes, mas as pessoas, ditas normais, preferem ir pela rampa do que pelos degraus. Às vezes também quando me vão visitar a minha casa, preferem subir pela rampa, não pelas casas. Isso é uma coisa pertinente porque quando há acessibilidade, neste caso está bem feita, toda a gente prefere ir pelo calo acessível. Outro sítio que vocês podem ver é na Praia da Ribeira, no Azivo, que tem a rampa que até está ladeada, ou seja, está restrita. Tem duas até, mais sequer a outra, não é? Sim, pronto. E a que tem corrimão, as pessoas preferem ir por aquela porque a outra é muito acessível. Também, por isso eu não vejo, muitas das vezes, os técnicos da minha área, arquitetos, nem veem que pode haver ali um problema e não sei o quê, mas fazendo o bem feito, normalmente é bom para toda a gente. Claro. O mal reside precisamente nos edifícios mais antigos, porque os mais atuais até têm essas normas, têm que ser conjugadas, senão não há aprovação sequer do projeto, não é? Sim, sim. Mas eu achei estupendo. O banco abriu lá, fez a rampa, cinco estrelas. E aqui há uns tempos, há uns meses atrás, vi uns anúncios no Facebook que abriram um ginásio em Macedo Cavaleiros. E eu disse, olha, vou estar bem que vai ser uma coisa moderna, eu vou ter acessos. Depois o ginásio abriu, eu fui lá falar com o proprietário, e disse, olha, então, agora como abriu o ginásio novo, eu posso vir para aqui treinar. Diz o senhor, olha, não têm acessos. Três degraus à entrada, tinha três degraus à entrada, as máquinas ao nível de cima, as casas de banho na cabra. E então uma pessoa vai para lá treinar, uma pessoa em cadeira de rodas, como é que faz? Isso é uma forma, enfim, podemos chamar de discriminação, não é? Vocês, no vosso diário, assentem por alguma forma que há discriminação em relação a vós? Ah, muita. 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 Olha, eu vou contar aqui uma situação que, aliás, eu já estou assim em cadeira de rodas há vinte. Há vinte anos. E nestes anos todos só houve duas pessoas que me ignoraram. Uma senhora foi em Bragança, tinha um carro exatamente igual ao meu. Só que depois a senhora... Eram ciúmes. Não, porque o meu era mais bonito do que o dela. Por isso. Porque o meu era o abarto e o dela era o ciúmes. Mas só que depois eu também fui uma pessoa amada para a senhora. Quando ela desistiu, eu mostrei-lhe o cartãozinho. Pronto, eu quero mostrar uma deficiência. E depois vi mesmo nela que ela queria vir atrás, mas depois foi-se embora. Outro dia, estava ali a descer uma rampa e então nós temos uns movimentos nas pernas incontroláveis, que eles chamam pasmos. Sim, pasmos. Eu fiz um cavalinho para descer, não sei como é que foi, porque isto só me vi no chão. E quase lhe caí nos pés a uma senhora. Ela é nem preta e nem branca. Segui o caminho de dão. Sim. Em relação à discriminação, a discriminação que eu não comendo mais é mesmo a discriminação através da parte física, da acessibilidade, etc. porque depois tudo depende também um pouco da atitude que nós temos perante. Por exemplo, a discriminação, uma das que eu sinto mais, que eu percebo perfeitamente, é o pouco à vontade das pessoas que têm de lidar com esta situação. Eu também sinto muito isso. Ou seja, às vezes eu estou com alguém e as pessoas, em vez de falar para mim, falam para a pessoa que me acompanha. Há alguns tipos de discriminação. Agora, por maldade, normalmente a discriminação é por ignorância, ou é por não saber lidar, não sabem como lidar com a situação. Não saber lidar com a situação, porque a nível de sentir-me rebaixado alguma vez, não me lembro disso. Mas, São Luís, eu posso falar aqui de um episódio... Eu já formei alguns computadores deficientes e já agora podia também acrescentar aqui sobre as acessibilidades. Penso que isto também há aqui, carecemos aqui de legislação própria para todos os ramos, e por exemplo falo-vos de uma escola de condução, que não tendo ensino para deficientes físicos, tem que na mesma obrigatoriamente ter acesso a deficientes e casa de banho para deficientes. Mesmo não tendo viatura, mesmo não tendo ensino especial e mesmo não fazendo outro tipo de atividade, como a revalidação de carta, documentos automóveis. Portanto, partindo do início, não tem ensino, o IMT aqui poderia dizer, não tem ensino especial, não precisa da rampa, não precisa da casa de banho e não, temos que ter. Portanto, se toda a gente fizesse isto, a coisa se calhar, atenção, temos que ter, dependentemente do ano da abertura e da concepção de Alvará, se formos um bocadinho para trás, às escolas de condução que não o têm, porque na altura a isso não eram obrigados. Mas na formação a condutores com deficiência física que eu já tive, deparei-me variadíssimas vezes com situações em que eu, como instrutor, me aprontifiquei a ajudar a pessoa em causa e, atenção, não é por maldade da parte dele, ele recusa essa ajuda porque quer mostrar que é capaz. Isso também se nota no nosso quotidiano. Sim, sobre isso, há dois tipos, para mim, o que eu gostaria de dizer, eu normalmente, quando consigo fazer sozinho, eu recuso a ajuda à primeira vez, se a pessoa insistir, eu, só para a pessoa não pensar que eu estou a ser mal educado ou qualquer coisa, até aceito, aceito a ajuda, pronto, às vezes não é preciso, não sei o quê. Agora sim, há pessoas que têm uma reação má à oferta de ajuda e, para mim, eu acho que isso é uma questão de aceitar a própria realidade. Exatamente. Eu recordo-me de um caso específico em que o senhor ainda andava no código da estrada, a mobilidade dele era muito reduzida, mas ele conseguia andar sem a ajuda de qualquer moleia de tocadeira ou de rodas. Os membros superiores eram flácidos, ele tinha força na mão, mas não nos braços. Ou seja, logo que lhe colocassem o braço no sítio onde ele quisesse, a partir daí ele fazia tudo para baixo. Fazer isto é que ele não podia. Então eu recordo-me de se vir ao intervalo, ele usar camisas com bolsos muito largos, onde introduzia toda a documentação, tabaco, telefone e, para fumar um cigarro, ele fazia este gesto, começava-se à banana, para que o braço ganhasse lanço, até que ele conseguisse chegar ao maço de tabaco. Eu observei aquilo uma, duas, três vezes e, depois, quando tive já alguma confiança com o senhor, chamava-se o senhor José, houve um intervalo que eu comecei a ver à banana e disse, senhor José, espera aí que eu ajudo. Epa, quase me batia. Diz ele, não, não, eu sei que ele não fez isso por mal. Não, eu consigo. E o facto de ter uma reação destas deixa qualquer pessoa um bocadinho de pé atrás quando tenta ajudar uma pessoa com deficiência. a partir daí eu tive essa lição, a partir daí eu tenho que abordar as pessoas com algum cuidado porque a pessoa pode não gostar. Sim, sim, sim. Não sabe da reação. Não por maldade nenhuma de ambos os lados, não é normal. Claro. Há uma coisa que eu também noto muitas vezes que... Eu também, como é que dizer aqui, como o meu amigo, eu também consigo fazer, mas a ajuda de outra pessoa é muito melhor. Claro, claro. E quando nos batem à porta a gente agradece. Exatamente. E ainda prestia uma rapariga simpática com o senhor. Sim, sim, sim. Claro, claro, claro. Se fôssemos lá nós eles recusarem. Não, não, não. Não, não, não. Sim, sim, sim. O João já me conhece há alguns dias. Há uma coisa que eu às vezes, que eu noto muitas vezes, é uma certa insensibilidade por parte das pessoas ditas normais, por exemplo, nos estacionamentos. Estacionamentos das grandes superfícies. É que há tempos, pá, e há dois ou três anos, já não me recordo, no shopping em Vila Rialpa, assisti dois flores ao mesmo tempo ocuparem dois lugares deficientes. Jovens, aí vinte e poucos anos. Saíram dos carros, foram-se embora, pá, e passou por mim um Sorença do shopping. E eu pergunto a ele, e ele, e aí o que é que se passou? Estão a ocupar dois lugares reservados para pessoas com deficiência. Nem me respondeu. Estava naquela, no Segway. Sim, sim, sim. Deu meia volta e foi embora. Claro, pá. Quando ele tinha a obrigação, creio eu que teria a obrigação, de chamar. A polícia, qualquer coisa. Não, chamaram o microfone das pessoas para chegarem ao pé das viaturas e retirarem-nas, porque é o mínimo que se pode fazer, não é? Isso vem há quanto tempo? É há dois anos. Pronto, ok. Então, tinha esse dever, hoje não sei. Hoje não sei. Vamos introduzir aqui a mais recente alteração com a qual, e não querem deferir suscetibilidades a quem tem esse cartão, eu discordo completamente desta última alteração, não sei a vossa opinião. E qual é a alteração para os nossos ouvintes? Até setembro de 2017, esses lugares de estacionamentos reservados a deficientes físicos, e disse bem, a deficientes físicos, era única, exclusivamente, para condutores portadores com deficiência física. Repito, condutores. Porquê? Porque, porque é óbvio, se eu levo o Jaime no meu carro, eu posso, ninguém me impede, e não há polícia nem autoridade nenhuma que me impeça, de parar à porta, vamos falar da rádio, se necessário, se o veículo estiver mal posicionado, ligo as luzes de perigo, coloco-me fora da viatura, retiro a cadeira de rodas, ajudo a sentar o Jaime ou o Luís, neste caso, na cadeira, coloco-me no passeio e vou estacionar. Porquê? Porquê? Não ocupando, assim, um lugar de deficiente físico para um possível condutor que não tem esta dita ajuda. Ora, em setembro de 2017, há uma alteração legislativa que introduz, retira deste cartão de estacionamento passado pelo Instituto de Mobilidade dos Transportes aos deficientes físicos, mas passa a ter o nome de cartão de estacionamento de deficientes. introduzindo aqui, qualquer tipo de deficiente portador de um atestado médico de incapacidade de multiuso, acima dos 95%, no caso de serem invisuais, que o IMT até passa a partir dos 90%. Ora, o último cartão que fiz na Escola de Condução foi precisamente de uma senhora, uma conterrânea nossa, invisual, que na primeira abordagem que ela me fez, eu até lhe disse que não era possível. Desconhecia, não é uma coisa que a gente faz todos os dias, desconhecia esta alteração legislativa. Expliquei-lhe, olhe que isto só funciona para condutores portadores de deficiência. E quando ela me diz, olhe que não, eu fiquei logo de pé atrás porque ela já sabia mais que eu. Pronto, resumiu-se ali, num minuto eu consegui perceber que eu estava errado. Mas fiquei muito admirado e não concordo com o legislador. Porque reparem, neste último caso que eu tratei, a pessoa é invisual. Tudo bem. Se é invisual, não anda sozinha. Se tem um cartão para estacionamento, não é ela a condutora. Então, o condutor, pode ser o motorista, o amigo, a amiga, o tio, o avô, pode parar à porta de onde quer levar a pessoa, a pessoa sai, vai estacionar o carro e volta a ter com a pessoa. Não ocupando assim o espaço que é tão escasso para deficientes físicos. Porque nós temos parques de estacionamentos com um lugar para deficientes físicos. O Luís e o Jaime, se quiserem ir, aí é um certo determinado, para não fazer publicidade. Claro, claro. Supermercado, no centro, tem um lugar. Se quiserem ir ali ao centro, tem um lugar. E agora reparem, a injustiça social que existe aqui, que um motorista, completamente dito normal, ocupa aquele espaço só porque tem um cartão, que é da tia, do tio, da vizinha, não interessa, porque já vos vou explicar porquê, com ele no carro. Claro. Porque depois o legislador diz, qualquer motorista, conduzindo um veículo, que tenha aquele cartão, pode fazer uso daquele estacionamento logo que a pessoa deficiente esteja a ser transportada na viatura. E temos aqui uma incongruência. Ah, mas temos que estar na presente. Por presente. Mas, ó Jaime, temos aqui uma incongruência. Sim. Trata-se de um estacionamento. Sim. Então tem que lá estar a pessoa. Não, não, isto é assim. Por exemplo, vamos por um caso. Pode esperar até vir. Se não é autuado. Mas há sempre a desculpa de vir trazê-lo a casa. Sim. Se o policia estiver lá à saída, já deixei. Pois. Se o policia estiver lá à chegada, eu vou buscá-la. Mas tem que ir buscá-la. Mas tem que ir buscá-la. Mas eu vou buscá-la, não interessa quanto tempo vou demorar. Porque lá no... Porque não temos limite de tempo. Claro. Porque no cartãozinho diz, pode ser utilizado na outra viatura que o próprio pessoa com deficiência esteja presente, certo? Ok. Se não está, é autuado. Mas estamos a falar de um estacionamento. Normalmente a polícia passa quando está estacionado, o meu distrito e segue. E segue caminho. E há uma coisa que as pessoas... Muita gente não tem noção. Pode fazer uma ou duas, a terceira pode cair. Sim. E no seguimento... No seguimento da distribuição. Mas o que está aqui em causa, e já passamos a palavra a Luís, não é o ser autuado que está em causa. É ser cívico ao ponto de não estar a roubar um lugar de uma pessoa que pode necessitar dele. Luís. Só ia completar isso com os lugares. O lugar reservado a pessoas com deficiências tem vários atributos. Um, normalmente, é estar mais próximo do possível do serviço, em questão. Estar mais próximo do possível de uma ramo é mais largo, tem uma largura maior. Sim, sim. Deveria ter. Deveria. A maior parte não tem... Alguns não têm, infelizmente, mas a medida maior é básica. Sim. Porque eu, para sair do meu carro, tenho que tirar a cadeira de dentro e meter a cadeira ao lado. Já me aconteceu várias vezes, mesmo em lugares reservados em que estaciona um carro entre os dois lugares, porque achou que cabia mais um, de ter que pegar na chave do meu carro, entregar-o a alguém, olhe, podemos chegar aí o carro atrás para eu... Uma pessoa ser... Exatamente. Podia ajudar alguém, não é? E estas três, só os três que falei, porque ainda pode haver mais que eu que eu desconheço, mas só estes três, por um lado concordo que eu consigo que deveria ser o condutor, sabe borrar as exceções que vai com uma criança, com deficiência ou qualquer coisa. Claro, claro. Mas isso seriam as exceções do bom senso. Neste momento estamos a pôr para todos. Mas aí, Luís, temos parques de estacionamento apropriados para efeito também. Sim, sim, sim. Se formos, por exemplo, a mais recente supermercado existente em Maceio de Cavaleiros, isto é um esforço para não fazer publicidade, reparamos que até está pintado ao contrário. Temos azul no pavimento pintado os lugares prioritários, crianças de colo, idosos e grávidos, e grávidas, e temos a amarelo, os dos deficientes físicos, que deveria ter a cor contrária. Portanto, neste caso, se reparar, Luís, esses lugares prioritários estão no mesmo, precisamente no mesmo local, equiparados aos deficientes físicos. Portanto, neste caso, sendo uma criança portadora deficiente, deveria ser lá que estaciona. Portanto, sempre os lugares de deficientes físicos para condutores deficientes físicos. E uma coisa que aconteceu, que eu acho que agora está para ser invertida ou não, mas que os aeroportos seguiram, nos aeroportos, agora, os lugares são para pessoas com deficiência, grávidas e pessoas idosas. Ou seja, eu que tenho um distico que assinala o meu lugar, que eu tenho direito, do resto não é preciso de distico. Então, quando o carro está estacionado, o distico num desses lugares não serve nada. De nada, exatamente. Mas essa parte do estacionamento é uma das coisas mais... é uma das barreiras que encontramos de falta de civismo. Civismo. Exatamente. Falta de civismo. E atenção, já agora alerta aqui os nossos ouvintes, que estacionar num local para deficientes físicos não é uma contraordenação leve. É grave. É a grande maioria. É grave. É grave. É grave. A coima é mais pesada e retiram dois pontos da carta de condução. Atenção, é supermenado. Mas eu, ao longo da vida, que eu vou, pronto, vou andando, não é? Mas eu vejo por aí coisas que só me dava vontade. Eu sou uma pessoa bondosa e não gosto de fazer mal a ninguém. Mas há certas pessoas que era pegar o telefone e chamar a polícia. Uma vez, isto já há uns anos, há cinco anos, cheguei ao Lidl para ir às compras. Estavam três estacionamentos mesmo lá ao canto. E então, o que é que eu deparei? Estava lá uma carrinha de um senhor de uma aldeia qualquer que apanhou os três logo. Depois a carrinha toda à sombra. É tudo nosso. É, é tudo nosso. É que, outro dia também, é que há uns meses, há dois anos, tenho uma pessoa amiga que é minha amiga no Facebook e foi também ao Lidl e já tinha uns estacionamentos mesmo à entrada da porta. Acho que são três. Três ou quatro? Três. A entrada do Lidl. Sim, tem. Então, houve um senhor, jovem, tem trinta e poucos anos, um carro, meteu assim, apanhou logo os três. Então, veio essa pessoa, tirou-lhe uma foto e pôs no Facebook. Olha, nem ligo nem lhe conto os comentários que aquilo teve. Eu até lhe disse, olha, o senhor tem logo as primeiras letras na matrícula. Burro. Era B e U. Não, de facto, é lamentável quando assistimos a isso. É que há tempos, em Bragança, numa grande superfície das cantarias, chamaram a polícia. Eu, por acaso, nesse dia até passei lá como irmão. Vocês não imaginam o que a PSP de Bragança faturou naquele dia? Ah, fatura muito, sim, sim. Ficaram em frente aos locais reservados. Enquanto não chegaram os donos não saírem, foi tudo ali a pagar. Exatamente. Cá está. Agora, imaginem alguém, e já agora vou reforçar aqui a ideia, para obtermos o cartão deficiente, que já não é físico agora, de deficiente para ocupar esses lugares, precisam, no caso de uma deficiência física, de um atestado de incapacidade multiusos com uma porcentagem superior a 60%, no caso de deficiência não física, acima dos 90%. O IMT trabalha com os 90%, apesar da legislação dizer que, no caso dos invisuais, deve ser 95%. Neste caso, não tinham hipótese. A pessoa estacionava, das duas homens dizia vou buscar ou vou trazer, não é? Vou buscar ou vim trazer. E está mal, não deveria ser assim. Mas também há deficiências e deficiências, não é? O que eu ia dizer é que, pronto, o facto do estacionamento é importante, mas se calhar a maior barreira mesmo, e eu falo, pá, já algumas vezes da experiência própria, é, por exemplo, cá estamos a falar no acesso aos vários locais, por exemplo, cafés, restaurantes, etc., a ausência de uma casa de banho. Exato, mas agora, isto são 10 para as 10, 10 minutos para as 22 horas. Há um caso curioso, a Assembleia da República não tem acesso para pessoas com deficiência. Mas é antiga. Tá, mas não tenho. Não, eu vou ter que te cuidar. Eu já lhe vou explicar, eu li isso hoje num documento oficial, com fotografias, não é? Sim, sim, sim. E achei estranho. Algumas salas não tenho. Pronto. Ora bem, nós estamos no final da emissão e ia vos lançar um desafio. Vamos voltar, dentro de algum tempo, aqui, para continuarmos esta conversa. Se estiverem de acordo. Sim, eu acho que sim. Acho que sim. Sim. E então, agora ia vos pedir... Ah, mas também, aqui a rádio do Conhecido Cabo Aleixo também não tem acesso. Tem rampa de acesso. Tem rampa, mas a pessoa não consegue subir sozinha, certo? E para ter acesso eu tenho que a pessoa, com deficiência, subir sozinho. Não precisa ter acesso. Mas é que temos uma Joana. Ah, ok. Pronto. Tá bem, tá bem. Olha, eu vou vos pedir, vou pedir, ao Luís... Para ter a sensibilidade... Espera, o tempo está... Sim, sim, ok. O assunto está a correr muito presto. Ô Luís, quero deixar uma mensagem. Aqueles que estão a ouvir para as pessoas que são portadoras de deficiência e para as pessoas ditas normais. Não, a única mensagem que posso deixar, assim rapidamente, é que tudo na vida, para mim, foi o que eu aprendi mais com isto, mas que é uma questão de mentalidade. que nós, em qualquer obstáculo que nos apareça, em qualquer coisa, temos sempre que pensar positivo e temos sempre que obter o apoio das pessoas que nos querem e que nos podem apoiar, mas que será sempre tudo uma questão de mentalidade, pensamento positivo e é por isso que eu sigo sempre, rapaz, às vezes melhor, outras vezes pior, mas acho que essa é a mensagem mais indicada que posso passar. Muito obrigado. Jai? Eu acho que sim, que as pessoas... Eu não tenho, assim, como é que é dizer, muito a dizer, mas as pessoas que me veem, eu sou uma pessoa muito conhecida aqui nos arredores da minha residência e toda a gente me ajuda, não é? Às vezes lá há uma exceção em dois anos, em vinte anos, ter dois casos é muito bom. Exceção confirma a regra, não é? Sim. Pois bom, nós vamos voltar à conversa dois ou oito dias, mais propriamente, no programa Votores da Nossa Paixão e já agora convido-vos a assistir à emissão porque vou-vos levar numa visita guiada ao Museu Histórico de Alfa Romeo em Arese, Itália. Isto entre todos os assuntos que teremos para abordar nesse dia. Luís e Jai, muito obrigado por terem vindo. Obrigado. Então, vamos combinar depois, mais para frente, voltarmos a este tema, porque é de facto um tema interessante. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. João, muito obrigado. Obrigado a nós. Obrigado a nós. Obrigado a nós. Quinta-feira. Quinta-feira dia 28. Muito obrigado por terem estado desse lado. Senhor, guardem bem nas vossas memórias aquilo que foi aqui dito hoje e a necessidade de haver mais respeito e mais consideração por estas pessoas que são iguais a nós. A vida deles mudou numa fração de segundo, mas são um exemplo para nós pela força e pela determinação com que enfrentaram a agressividade da vida. Porque a vida às vezes é cruel para nós e eles merecem o nosso aplauso por isso. Não se esqueçam disso. Ninguém está livre de num momento para o outro a vida mudar radicalmente. Muito obrigado por terem estado desse lado. Na realização esteve a Joana Ochoa e a Julieta Carneiro. A continuação de muito boa noite ao Sabor do Vento de volta na próxima quarta-feira. Até lá. Muito obrigado. Boa noite. Sejam felizes. E aí Olá, eu sou o Eduardo e este é o programa ao Sabor do Vento. Aqui na sua rádio Andalivre, todas as quartas e quintas-feiras, das 21h às 22h. Fiquem connosco. Tchau, tchau.